Eu sou a Blint da Nova Geração. Samba com a traca. Desculpa o que vence. É um refresco. Tem até uns peticos. Petipulosos. Os peticos. Claro, né? Não foi tu que ficou com o dedo. Não foi tu que ficou com o dedo. Eu pedi ele pra me empurrar. Agora, vai. Não! Tira esse ressentimento do peito. Isso, gargalha homem. Talvez eu esteja com o filho do seu. Ela tá muito louca. Muito louca. Ela tá tão marana que ela tá costurando o casaco na camisa. Oi! 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 Eu tô joadona, cara. Você rodou muito. É isso que falta. Pô! Se fofoca fosse sexo de Soraya... Soraya! É isso que falta. Segura! Ela caiu! Ela caiu! Tu tem cabo! Tu tem cabo! Para! Para! Pelo amor de Deus, para! Desculpa! A gente entrou de novo e roubei o quê? Ei, roubei o quê? Ela foi dar o seu papel sentado. Ela caiu! Ela caiu! É! Hoje à noite tem balada. Paga pra mim só essa. Olha, se você me pagar essa, eu não te peço mais nada. Não. Assim, até os meus 16 anos. Não. Não vou. Tá bom. Só passei do 16 anos. É o único. Não te peço mais nada, por favor. Mãe! Mãe! Para mim ou sua vaca? É igual segunda-feira. Grossa! É igual segunda-feira. Grossa! Grossa é minha chubaca que tem uma pele grossa. O seu problema é que tu não saber. Mãe, eu não falei nada de... Meu Deus! A sorte que é... Mãe, pelo amor de Deus. Eu só quero saber... O que tu pediu, eu canto era tudo. Canta pra mim. É o calçário quanto? Quanto? 43, é? Nossa! Todo mundo tem direito de se apaixonar. Eu tenho direito! Ovena Gazi? Olha aí já, minha filha. Mas com você é o buraco mais demais. Mas com você é o buraco mais demais. Nossa! Ai que merda! Bebê na água. A pente cruzou. Tá, acha mesmo que eu não sei que uma queda dói? Acabei de tomar um... Esse tá tudo com gelos aí. Olha aqui, a queda. A gente tá atrapalhando o meu descanso? Nossa, você descansa bem vestida, né? Descanso de velha... Vai aprender a se vestir, tá? Ao invés de ficar falando da roupa dos outros. Te escurachou, mãe. Te escurachou. Tá linda. É um brechó aqui perto. Tá bom. Eu não... Não tenho noção. Ai, eu fiquei chateada pra cacete. Olha aqui. Eu não tenho a bunda grande, Precisa. Tô falando contigo, Pretinha. Eu não tenho a bunda grande. Dezembro de 88, o Bruno me passou uma mensagem. Que é a Greace. Pro Whatsapp. Tá. E aí falou... Já chegou só antes? É? Ai, eu falei... Tá. Ai, a gente tava lá pirando... É pra... Pra sair de banana boat? Assim, pra descontrar isso. Foi muito divertido. Eles falaram, vamos. A gente vai... Aí a gente foi, sei lá, na ilha. E aí até eu não vou... Uma música que é ao vivo lá. Amo. Era a tribo de Ja. Tá. Aí tá rolando lá. Tribo de Ja. Era a banda da Ja e o punk. E aí? Mas a gente tava comendo peixe fresco. Peixinho? Ele que pagou, né, mano? Com certeza. Ai, Titi, pirando. Começou a correr que nem uma maluca. Vou querer que ninguém me pede absolutamente nada. Eu acho que a gente almoça cedo. Olha aqui. O Pará, é impressionante, né? A hora do almoço você aparece, né? Calma, eu só vim aqui e dá um alô. Ok, já deu um alô. Chega e tá bom, né? É. Não rola um pratinho aí, não? Não rola. É, desculpa, desculpa, desculpa. Ai, que idiota. Ai. Ai. Meu Deus, ela chorou muito, tadinha. Ai, que idiota. Ai, que idiota. Alô, desculpa, Vicka. Meu irmão, tu tá cansado de saber que eu tô casado com o Arnold Schwarzenegger? Eu não vou dar conta da parada, não. Abreveteu. Você que faz o Terminador do Futuro. Ok. Ai, são tiros. Aqui, ó. Não tem carne nenhuma e eu peguei o certo. O Alejandro tá chateado que eu desfiz a mágica da TV. Eu sou eu. Isso que é o ar dele, tá vendo? Porque tem irmão lá. Tá no mundo da prisão e todo dia é capa de jornal, é todo dia vai sendo uma matéria de revista, é todo dia... Que lindo! Ai! O que que aconteceu? Levantou uma pessoa aqui marcada e vazou no quadro aqui. Vamos de novo, por favor. Ah, meu Deus. Mentira que a gente vai gostar da história toda de novo. Eu não gostei dessa palhaçadinha. Me respeite como mãe. Que é mãe que sou de ti. Isso é. Muito louca, mano. Não, não, não. Que? Olha aqui, ó. Gravando. Tadinho, tadinho. Tadinho, tadinho. Tadinho é eu tentando coisar e tá com o meu roda, tadinho. Tadinho, tadinho. O que é, gente? O que é esse? Janaíno. Aqui de novo. Quem que é esse é a bolsa? Esse é a porra da bolsa. Aqui, tadinho, tadinho. Tadinho tentando coisar e é o meu roda que me machuca. Eu indo, porra da bolsa. Eu indo. Cacete de novo. Ah, porra, porra. Pra vereador federal, Moacir Omolong. Tá bem, tá todo mundo. Tá bem. Olha aqui, graça. Eu queria saber... É muito engraçado. Qual é a graça? Eu não achei graça nenhuma. Não achei graça nenhuma, não. Ih, Moacir. Ah, o que que é isso? Ah, o que que é isso? O que que há? O outro já diz Maria Mole. O outro já diz... O que que há, cara? Brite, varejei dois. Meu Deus! Nossa! Seria na altura do nariz. Ela arrancou o pé. Meu Deus! Saiu o pé. Que que é isso? Olha aqui. Olha aqui. Acabou o nosso casamento agora. Acerta. Você vai sair dessa casa. Pode sair dessa casa. Vai sair dessa casa? Exatamente. Vamos de novo? É o que que é? Bora. Bora, tá. Atenção. Gente, eu tô com muito gás. Atenção. Gravando. Lá tá cheio de um lugar debaixo do riaduto. Vai, vai. É. Legal. Alguém me ajuda aí. Diga. Você quer me dar uma carona? Eu já tô sentindo. Eu quero te dar uma carona. Não, não é isso não. A cachaça tá se brotando. Eu tô sentindo. 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 Tem uma palavra que eu preciso dar pra cada deixa. Me fala essa palavra. Pelo amor de Jesus Cristo. Incômodo. 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 Vamos falar. Nananananananananananana. Caraca aí. Muito bom. Sonara vai ficar muito feliz, mano. Vou mudar a vida dela. Eu também. Vou mudar a vida dela. Eu também vou mudar a vida dela. Que é o compasso de Copena. Eu vou mandar pro inferno. Que é isso? Que é isso? Pera aí. Vocês vão casar? Vamos casar. Então vamos casar. Tá. Mas vamos fazer um casamento igual do Marina Rui Barbosa. Vocês vão casar? Caralho, hoje tá foda. Você ficou com cheque, graças. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. O policial pode voltar. Não, ela tá disparando. Ah, caralho. Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Não gravado, não gravado. O policial vai sair com o bicheiro de novo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai cruzar. O Marco tá do outro lado, né? Ah, vai cruzar ainda. É. Foi pesado pra ela. Pera aí, 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 pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí... Não, aponta isso pra mim que eu olho. Graça! Graça! Pelo menos você ficou com um cheque. Gente... O que que ele fez? O que que ele fez? O que que ele fez? Eu não vi. Eu não vi. Acabou! Ah, senhora! Na hora que saiu da maternidade, passou em frente a um gato preto. Mamãe é tão azarada que se ela passa... Peraí, peraí, a graça tinha que ter levantado. Meu Deus a Deus, né? Meu Deus a Deus. Deus é bom dentro de todos. Tá bom, vamos aceitar. Vai! Respeita tudo. Vou respeitar. O tempo todo, Deus a Deus. Não tenho tempo. Coisas boas pro universo, caramba! Como que vai contar com o bom humor? Se eu acordo, olho pra uma C. Psiconegativa. É, isso é verdade. Não posso nem... Parabéns. Graça. 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 Acredita uma coisa. Eu tive um sonho lindo com nós dois. Eu sonhei que a gente tava casando com tudo certinho, de papel passado. Não, a Brice senta no sofá e a graça tem que mandar ela sair. Então eu tava certa. Mas o que você sentiu? Eu não fui. Eu falei, eu vou no movimento. Eu sentei na hora errada. Eu sentei certinho. E eu também respeitei. Se essa foi, eu falei, não. Na fala da uma piada, por favor. Para de falar assim que o meu pai fica zombando da cara dele. Eu não gosto. Tá vendo o senhor? Pera aí, pera aí. Mamã vai se mijar, hein? Ai. Não, eu tô gravando sem dar que eu tô com gajo. Ai, Jesus. Só avisa. Tá me dando um gajo, Maria Clara. Que a gente vai ver que fez com a... Gra-va. Gente, para. Tô falando sério. Pai. Fala. Ô, pai. É melhor. A Brice tá sorridente, é chato. Arruma outro jeito de gajar aqui. Você acha que... É, porque trabalhando, moa, você vai rolar. Parou aí, senhora Jorge. O quê? Parou. Gente... Eu gosto de ficar zombando do meu pai. A Brice tá fumando, gente. É sério. Eu vi lá na... Lá na graminha, ela com o menino. Olha. Olha ela rindo, gente. Desculpa. É a minha, cara. Vamos tentar de novo. Casa é minha! Meu... Mãinha! Machucou, hein? Ele quebrou o vidro da... Deixa ela. Ela tá muito bolada, hein? Nossa, ela tá rica dela. Caramba. Algum momento eu falei que a casa é minha. Mãe. Gente, essa casa aqui... Cara, que mulher solta. Você tá de cura filha na tua cara, mãe. Não, não. Sério, macio. Essa casa é pra mim. É contratiro. Ah, é, mãe? Aqui, vai. Cadê? Cadê? Não sei. Não funciona. Tá aqui, achei. Atenção. Interpreta em surpresa. Gente, esse é o Alejandro que tá careca aqui. Sempre que pode, ele me dá um pouco de prazer. Graça, um pouquinho pra sua esquerda, por favor. Desculpa, Marco. O nome dele é Alejandro Fio Dental. Porque é um fiozinho. Cara... Olha, ele só meteu... Ele só meteu um olhadão. Só te deu um olhado. Ih, ele ainda dá uma cuba. Chegou a tremer nas pernas. Atenção. No final, né? Melhor. Esperar, melhor esperar. Pessoal, eu tinha um probleminha técnico aqui, desculpa. A gente percebeu. A gente já percebeu um tempo. Eu achei que vocês estavam achando que eu era lento. Desculpa. Imagina, você. Ah, é ruim, hein. Guaraná. Gananá. Aí foi? Que é galaná. Que é gananá, ele. Que é gananá. Bebe aqui, ó. É um guaraná quentinho pra vocês. Vem beber a tobe. É, porra. Tá achando que agora é na convenção? É tobe. É ruim. Eu ponho na Antártica. Meu Deus. Dá leitinho, né? Que podre. Ah, porra. Não gosto de beijar. Não gosto que dá bactéria. Porque a própria chubaca, ela tem lactobacillus vivo. Se você não dá bactéria, vai... Come. Ô, Jimmy. Tiro. Ai, Jesus! Era isso que eu vim avisar, viu? Tá tendo invasão... Tá tendo invasão na comunidade aqui no morro. A ordem é ninguém sair de casa. Ah! Agora... Agora entendi. Vamos do tiro. Ah. Para o tiro. Não foi? Pode ser. Deixa ele falar pra tu levantar. Cachamento. Respeito. Tiro. Respeito. O movimento das balas. Olha aqui. Saúde. Bora pra casa. Tinja a Brit aí. Cuidado, Brit. Eu não sei. Que que passa, Brit? Vamos de novo, gente. Ó. Vou ler que você vai ligar pro seu puxadinho. Não, mãe. Não, mãe. Mãe! Eu vou ligar pro seu puxadinho. Olha, eu não quero... Não, mãe. Claro que a tua cara tem que entrar na fila pra pegar alguém. Qualquer um tu pega. Até o garoto tu vê que tá magrinho, baixinho. É... Um merdinho. Tem mais o que pegar. Desculpa, nada pessoal, pô. Mais... 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 Mãe tá deixando o garoto vermelho. Calha senzinha. Cês confundem minha cabeça. Cês falando do assalto aqui, ó. O orçamento foi caricílimo. Ai, não faz desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos do mesmo... Do mesmo... Do mesmo o quê, por favor? Cuidado ali. Graça. Baixar um pouco a sua blusa. Tá. Ah, graça. Tá aqui, Rô. Tá aqui. Não, tô com a vagina muito gorda. E dá coceira a coroa. Que começou a crescer antes de ontem o pelo. Começa a crescer. Vaza por debaixo da calcinha. Vou te imaginar, vou te imaginar. Ah, eu tô conseguindo. Meu Deus, meu Deus. Tudo bom. Eu já tô querendo rir no meu tempo. Já é aqui, ó. Desmaia, desmaia. Desmaia, desmaia. Desmaia, desmaia. Desmaia, desmaia. Desmaia, desmaia. Desmaia, desmaia. Vai, vai. 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 Ai, tá cedo. Meu Deus. Meu Deus, gente. A ponta da gente é tropeirada, mãe. Ajuda. No meio da rua. Ele é minha malvada favorita ao corpo. Igualzinho. Vem. Ai, como é? Não, mamãe. Não. Você tá querendo pra Tijuca? Mas tá apontando pro meio. Tá torto mesmo. Acho que a poesia a gente tá caindo. Não desentorta isso aí, não. A bicicleta tá ótima. Não sou eu. O problema é meu. A bicicleta tá ótima. Isso não desentorta, não? Não mais. Aí. Não ganhei nada com esse homem. Paguei o dobro no chuveiro. Esse homem não rendeu nada. Ah, esse banheiro tá com cheiro de macho, hein? Eu ainda sinto o cheiro de virilha. Peraí que passou. Quem era que passou ali? Foi o Maxi? Passou rápido. Foi o Maxi. Ah, Maxi, porra! Fica aqui no sofá, descansa. Fica aqui no sofá, porra. Descansa aqui. Tu vai ajudar o Michael a limpar o quarto. E tu vai ajudar o Michael a limpar o quarto. Eu vou ajudar o Michael a limpar o quarto. Ah, que caô, cara! Eu vou dar... Eu vou doar a bicicleta pra vocês e eu vou investir no meu funcional. Ah, não! Tu tá fazendo funcional. Ela é debochada. Eu estou fazendo funcional sim, querida. O homem que eu vejo que eu é funcional, não sei. Tá de onde mesmo? É Santa Cruz ou Campo Grande? Lá, sem perigo, tô eu. Santa Cruz? O que que tem bom lá, Santa Cruz? Nada? Já. Não, Campo Grande tem um monte de coisa pra fazer. Não. Não, foi eu. Não, não tem não? É! O que que é que seja bom lá? Ah, um semi-shopping? Mas tem Rene. Ah, então tá valendo. Ah, lá eu compro minhas coisas, sabe? Eu gosto muito da Brusa na Rene. Eu tenho cartão da Rene. Cara, eu tento nem pensar nisso. Parcela em quantas? Doce? Não dá vazão. É igual a mim. Ela tá sem sentir. Agora olha aqui, ó. Não me veem a endefiado pra mostrar, enviado. Tá. É isso? Olha aqui, ó. Não me veem a endefiado pra mostrar, enviado. É verdade. Aí o Moacir foi, aí ele me falou, é... Não esqueci porra nenhuma, não. Aí ele foi, aí ele me chamou, falou assim, ah, vamos ali, traz o correio agórico. Falei, tá. Bonita, pra caramba, ferro. Ai, é bonita. É, é você. Ah, é você. Ah, tá. Moracir tá chegando perto da Brite falando, tá com cheiro, tô sentindo cheiro de... Isso. Ela tá bêbada. Ela não comprou nada. Nada. Ela bebeu antes de você chegar. Você não viu. Querida, deixa eu lhe servir, porque o capitalismo é cruel. Tá rindo, amor. Tá nervosa. Eu sei que conheço minha mãe, tá nervosa. Aqui, ó, mas vale um pouco... A entidade dela tá comigo. Para, mãe. O que custa pagar quando ele não bebe também, mãe? Ai, creio. Maico, já vi que nada te faz sorrir hoje. Eu tava dando uma intenção aqui, né? Eu tava interpretativa. Eu ia estar pesada. Eu amo vocês. Coi de papai. Arrui aqui, para logo. Falar, fazer o frango assado me deu vontade de comer ele também. Falar de frango assado. Ah, então eu volto. Volta eles, volta eles. Volta eles. Se não, não tem cor. Ah, corona. Marco não é... Não tem como fazer milagre. Roda pra cacete! Meu Deus! O que é que vocês tão fazendo aí? Porra, agora eu vou acertar a cara dele. Que eu só faria animal. Isso, velho. Ah, conheça. Não sou eu, eu não acho. Nem eu, só faria animal. Que bebê é o Buriti. Ah, é, só eu mesmo. Eu tô com o texinho. Eu tô com o texinho aqui. Tá, vai. E erro? É. Tá entendendo? E erro. Que era foto? Ai, 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 ai. Se entrou, não sai. Atenção. Sabe? Que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturbo... Olha para! Eu tenho coisa... Sinceramente, meu telefone... Cadê meu telefone tá tocando, não tá? Não é isso? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Passa pra ela. É, não, não, não. Não tá tocando, não. Tô tocando ainda agora, não. Não tocando, não. Não tocando, não tocando. Não, era aquele número de Uberlândia. As coisas estranhas. Eu vou colocar. Eu vou daqui. Vou daqui agora. Vai lá. Gravado. Eu não sei se é verdade. Deve ser verdade. Ô boy, com certeza é verdade, boy. Eu sei que não sou eu, mas eu vou. Deve ser o que eu falo. Graça, você tinha que passar pela frente e derrubar os filhos. Derrubar os filhos. Mas aí o que a Graça fala? Porque a semana que eu não tô indo, aí eu tô com as coisas tudo entupidas por de dentro. Então, mamão, é bom pra isso aí, tu gosta? Eu prefiro banana. É, tem nanica aí. Nossa, nanica não combina contigo, né? É. E o tempo aí? Tá quente, né? O tempo... Nossa, é um calor. Meu dedo... Desculpa, desculpa, desculpa. Desde a primeira você tem que ir em cima dele, senão ele fica andando que nem um... Rodrigo, desde a primeira você tem que ir em cima dele. Precisa banana. Ai, desculpa. Porque tá toda maquiada. Tá toda maquiada. Só pra ser uma basezinha, gente. Pra dar uma organizada, uma harmonizada. Ou alguma coisa parecida. Pra dar uma harmonizada, brother. A gente já fez uniforme. Uniforme era a palavra. Desculpa, garotinho. Eu tenho que ter sinônimos, mas não... Vou lembrar. Eu já esqueci de novo. Uniforme, amor. Ela falou escola. Não, uniforme não. A próxima. É uma frase simples. Sem mistérios. Agora eu acho que eu devo dizer que a inveja de vocês, o recalco, ele bate na minha cara e morre. Só um instantinho. Quando a Marraia acaba de falar que ela fala, vai lá na geladeira. Eu sabia. Eu tava... Ele tava testando a gente. A gente tá ligado. Quando bate, sinceramente. Olha aqui, me dá uma água. A água já? Não, não quero não. É, tá. Acabou com a seca, mas... Eu vou ali. Ah. Vai cá. Eu não quero água. Desculpa. Eu não consigo nem beber nesse copo. Eu vou... Eu vou mijar. Não. Vai cá, vai cá. Ah, tá. Ele não sabe o que dizer e ele circula. O que que ele vai fazer, pá? Ai, meu Deus. Dá uma água aqui. Olha aqui, filha. O que ele sabe dizer com propriedade de homem? É que tu é tão engraçada. Vocês tão muito engraçados. Porra. Assura, cara. O quê? Uma raia. Vamos de novo, Marquinhos. Desculpa. Eu ia jogar ali dentro. Acho que hoje não vai ter quebrou do regras, hein? Pelo amor de Deus. Não vai dar tempo, não. Com Feminha, depois de tudo, vai. Atenção. O mundo ideal é um privilégio. Parou. Não, parou. Parou. O que foi? Pode cantar. Foi liberado, Marcão. Foi a Romeu. Eu não falei nada. Desculpa. Foi fora de foco a câmera. Ah, não. Quem foi que errou? Não posso falar. Foi o erro meu. Desculpa aí. Vai, Rivaldo. Um coco chegou a sair na dentadura. Oi, Claudio. Tudo bom? Tudo. É frávio. É frávio. Desculpa aí. Desculpa aí. Tem que acertar o corpo da bridge ali que tá aparecendo uma coisa por embaixo da roupa. É o quê? Do lado. Do lado. Do lado ali tem que acertar o corpo. Pelo lado tá aparecendo. Você tá me expondo, Marco. Não. Tô te defendendo. É diferente. Sai que eu vou pegar uma leiteira, Marco. Posso? É o quê? Eu botei em dezembro de 88. Nossa. Eu coloquei essa piercing. Eu pensei que fosse um elefante nudista. Mas eu vi que é escrito o nome é Horenge Kyo. Meu Deus. Brother. Desculpa, tava escrito o quê? Brother. A outra casada com um padre. Tava escrito o nome é Horenge Kyo. Olha onde é religioso. O elefante tinha escrito o nome é Horenge Kyo. Não entendido nada. Você queria um elefante e era um... Era uma louca. Não, mas aí eu vi. Depois eu vi que era... Eu acho que tá horas pra entrar o bichinho perto. Era o quê? Sora. Tá horas. A irmã Sora. Ele fez que... Ê, maroa! Ai, eu tô riuninando. Ai, mas eu sou discretíssima. Você falou isso, né? Chegando. É, foda, foda, foda. Vou mudar. Pode mudar a minha, Matheus? Caralho, para. Eu não tô fazendo nada. Grã. Na hora que ele vem aqui, vai desistir logo, logo desse noivado. Deixa ele conhecer a gente só. Tá bom. Cara, eu já fiz o dever de cara. Caralho, puta que pariu, cara. Ai, Beto, é assim mesmo. O Roberto te fica na ponta do sofá, tá? Tá. É um episódio que tu exige. É natural, Beto. Esse aqui, ó, vai desistir desse noivado na hora. Eu já fiz meu dever de casa, tá? Tô toda depilada, mãe. Pra quê? É, 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 é. Tão movimentado que grama não cresce. Faz um almoço rápido, um estrogonofe que é chique, e vai até... Fala aí. E o moço e o meu momento vai até abrir. Ali o moço. Caraca, que tudo viu que... Fala aí, fala aí, filho. Caralho, sabe que é ela? Fala que sabe que é ela, amor. Vamos dar saída do banheiro. Saída do banheiro. Olha esse ano, foi melhor. Ah, Beto. Porque o meu noivo já está chegando. Na hora que ele chegar, ele vai desistir desse noivado, cara. Acabei de fazer meu dever de casa, mas tô toda depilada. Pra quê? Não é movimentado pra cacete nem que era esse grama? Caralho, né? Ai, gente, desculpa, eu sei o que tá acontecendo. Faz um almoço rápido, então eu não acho que é chique. É porque eu me dei ali as aulas. Não foi isso, hein? Tranquilo. Se você parar pra pensar, então fala cheiozinho. Vai. Ei, Beto. Trogonoff. Peraí, olha pra cima, eu vou ficar debaixo do olho todo molhado. Deve esquecer ou tu faz, pô. Trogonoff. E eu sou o Leandro Duras, Trogonoff. Episódio de hoje de Trogonoff. Ah, que é pra tombar? Ah, tá querendo o quê? Documentário, querido? Ó, papinho. Ó, ó, ó. Oi, cara. No programa de comédia? Ah, tipo, a porra. É tudo alerta, ó. Que é? Foi bacana, mas não era pra ir embora agora. Tinha umas coisas aí. É bem bacana. Ele quer ir embora as duas, mano. Olha aqui, não. Não, eu tô quieta, eu vou deixar você falar. Assim que você lembrar. O que que tem depois? Não sei mais. Eu fico um tempo na Bahia. Só o seu tio. Vai ir embora tudo de cima. Eu tava mais aguentando essa palhaçada. Ele resolveu interromper. Tá certo. Errado ele não tá. Eu me viciei em jogo. Não. Olha aqui, gente. Não, sério mesmo. O Marco já tem coisa pra fazer. Ele tá com a filha dele, que esse final de semana tá na casa dele. Olha aqui. A Maria. Não. A fila de todo mundo. Marco, desculpa. A Jacinha. A Jacinha, meu cavalo. Aproveitar agora que o meu dinheiro... E o Canário me deu. Canário não. Parar. É o nosso campeonato Inter-bandoleiro de... Futebol, desculpa. Não é graça? Senhor. Pode tratar sua filha senão, hein? É isso, gente? Beleza. Evaldo, corta pra outra gente. O pior é que eu ficar jantando e sorrindo. Eu não sei quem é, eu tô achando que eu fulei. O outro livro, certeza que era o Rodrigo. Não, sou eu, acho. Coisa... Ótimo, menino, ótimo. Eu não tô conseguindo parar de rir. Eu tinha que falar só isso e calar minha boca. Era isso. Marquinhos, vou... Eu sei, tô perdido. Eu não sei também. Não, vamos pegar do... É que ela tem que falar do... O mundo não é de Deus, não. Ô, Brittany. Ô, Brittany. Peraí, jogou a pala aqui. A mamãe vai te ajudar no estudo. Não, Brittany, não... Não vai ter... Não vai ter postado a mamãe, não. Tá? Sabe que... Sexta-feira vai fazer dois. Olha aqui. Se começar assim, Margo vai ficar chateada. Olha aqui. Ah, mamãe. Vai da onde, Marcos? Filha, a mamãe tá rindo que eu tive uma ideia. Por que que você não vai... Atende, vê o que que é. Vê quem é. Será que é de São Pedro? Atende. Marcos, Marcos é compreensível. Caramba. Hã? O que você não faz na prova pra mamãe? Não, só... Vai, pai. Vai lá com você. A mamãe tá conversando aqui. Eu também. Eu também. Tá me estranhando, dona Graça? Tá me estranhando? Pega no chão. Tá me estranhando, dona Graça? Ih... Você tá me estranhando? É feite, é feite. Não. O que que foi? Peraí. Tá. Mãe, só falta dizer que era um Pablo Picasso. Ai, que piadinha óbvia. Mas a cara dele tá dura, mãe. Ai, meu rote, quase que ganhou. Olha aqui, querida. Ela tá certa, tá enjoada. E olha aqui, querida. Tu abre o teu olho? Não é porque eu tava sem falar. Ah, a Dani é muito louca, né? Que jogava buraco sozinha numa piscina. Tá ela aqui, ó. Quatro com quatro. Oi, Graça! Oi. Menina, fiquei sabendo que o passarinho... Perdão. Não tem problema. Queria trabalhar, fazer uma coisa, não sei o que e tal. Vá, vá, vá. Ah, eu passei pra tua bola. É... Ah, não vou acreditar. Vocês colocaram as... Não, não entendi. Tá indo aí? É. Não me vá pra rua, hein? Ai, meu... Não me vá pra rua. Tem coisa antes, né? Não? Tem coisa antes, não sei. É, tô descontado. Agora tudo me arruma e sai de casa. Lindo. O que esse cara passa? Faça raiva, né? Gostou? Faça raiva, né? Oi, querida. Que inacreditável. Tu não tá triste com isso tudo? Triste? Acabei de falar que eu tô alegre e você não tá ouvindo. Tem coisa antes? Aqui no ar, eu tô em bala. Ah, não. Não, não. Improvisou. Aí, tu me julgou. Entreguei tudo pra você. Não, não. Não, não. Não, não. Tô bem bonita mesmo, né? Só falar isso aqui. Mamilo, tá lindo. Tá lindo. Tô rindo que eu fiquei ferido agora com a foto. Vou parar agora de novo, não. Olha aqui. É... Desligaram o wi-fi do galinheiro? É, não. Porque a galinha é na linha. Quer torcer o wi-fi? É, não. Desligaram o wi-fi do galinheiro? É, não. Porque a galinha é na linha. Quer torcer o wi-fi? É. Desculpa. 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 Não, não, não. Fizzeram o cabelo da Jeana, o gênio. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, Michael. Vamos concentrar. Olha o ritmo, ó. Chega de tristeza. Cadê o sorriso da princesa? Adorava video show. O que ela... Adorava video, mala bela. Foi mereceu. Ela mereceu as aplausos. Ai, um beijo pro Miguel. Olha, Creator, eu vou te falar, essa princesa tá trancadona. Peraí, só um minuto, vamos dar a fala da tristeza. A represália é com a cão. Hum, que bom. Mãe! 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 Só pra rir um pouco. Você tá gritando, eu tô tão feliz. É a minha xícara que tiraram. Donário tiraram a minha xícara. O que é novo? Não, mostra pra... Não, não, não. Você não tá acreditando que ele é meu namorado? Você não tá acreditando que ele é meu namorado? Ele tá completamente louco. Políticamente correto. Desde pequeno, eu imagino, né? Eu falo alguma coisa, eu não me lembro o que era. Quando? Olha, eu tô... Vamos mesmo, porque eu acho que baixou a Marisinha em mim. Que legal agora. Perdi a Brit agora, nesse momento. É o Patrícia que quer fazer vários personagens e não consegue, merda. Aí ela se troca a peruca e acha que tá fazendo coisa diferente. É medíocre. O que é isso aqui? Tinha um texto ali. É meu não. Não? Vamos ver de quem é? Rodrigo. Eu fiquei com medo que eu vi o R. Mateus. Tenho certeza que você é Mateus. Isso é a Escola da Vida. Isso é a Escola da Vida? É o meu Hotis. Eles trocam cano de infrático, burro, bumbu. Quase que não conseguiu. Quase que não conseguiu, mano, bumbu. Fala um negócio. Fala um negócio que... Aí, ó. Mãe, pensa, vê que tu vai parar. Não, tô pensando. Caralho, esqueci de novo. Porra! Deixa pode daqui, pode daqui, pode daqui. Ok. Tem isso. Que atributão que ele tem com o teu sonho. O que que você falou aí, ó? Não, menina, tem... Não era isso, não. Eu tenho que dar uma palavra parecida com o uniforme. Não. Que coisa que é ele. Tá pra subir. Vai, mãe, sobe, sobe. Eu viajei. Ô, gente, espera agora. Vamos voltar pro Proti. Como? Ai, o Flávio não foi. Ele não entendeu, Flávio. Ele não entendeu a história. Ô, mãe! Quer parar? O garoto não é obrigado a ouvir. O garoto não é obrigado. Se não quer, mamila. Tá? Solto. Vai lá, vai lá, Flávio. Vai, vai, Martela. Martela, 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 vai lá. Nossa, o Flávio tá se divertindo. Agora ele vai. Agora! Agora! Vamos de novo, vamos de novo. Olha aqui. Eu vou... Desculpa. Arruma. Eu entrei antes. Meu Deus, acho que você bebeu demais, hein? Por quê? Para, 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 para. Eu quero. Mas olha aqui. Olha aqui. Não tem nada de errado nisso, não, né? Não, não é isso, não. Não, não é isso. Não era isso. Não era isso. É a água que tu queres, né? É a água que tu queres. Vai ser lucrativa, hein? Isso. Eu não tô lembrando o que eu vou falar. Graças. Mãe, mãe! Se eu morrer, mãe! Você tá novinha, vai se aproxiar, mas... Eu vou dar de novo, Marcão! Vai, vai, vai. Micose pra pobre é igual bunda. Todo mundo tem. Umas bum, umas... Meu Deus. Essa cadeira aqui vai dar ruim. Ainda bem que a minha é menor. A micose? Não, a bunda. Eu uso bundes. Isso. Claramente. Não, eu imagino que eu tenho que falar alguma coisa agora. Mas eu vi uma galera... Eu estava na toalete. Conta, conta. Eu tô enrolando porque... Eu vou virar meu microfone. Ah, foi? Então tá. Então não vou nem enrolar. Conta, conta, conta. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não. Não, 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 não. Então eu vou virar... Tá. Então, estou indo... Eu volto. Indo e... Volta. Mamãe. De novo, vou de novo. Tá bom. Mamãe. Nossa, eu vou estar exclusivo de grilo. Levo a água, e não faço ideia de não falar. Agora ninguém vai ter que reclamar da pessoa... Olha aqui... Eu esqueci de novo. Agora ninguém vai ter que reclamar da água da piscina. Será que cê mate? Vou de novo. Vou de novo? Tem que eu. Graças, eu tenho que botar pra todo mundo. Não sabia, Kibi. Pedir dinheiro dos outros era um emprego, né? Não sabia. Uma profissão. É que é roubar, roubar, roubar. Não é roubar. Tá, desculpa. Ah, eu, hein? O que que é? O que que foi? Pera, amor. O que é? Não, 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 não. Vai. O que é? O que que é? Porra. Funcionou todos os dias essa porra. Agora ele não tá funcionando. Fui eu, Dalma. Ela morreu, André Lina. Ah, põe esse aqui, ó. Na outra tá até. Vou pegar o Marco. Apagando o meu. Oi! Saiu nada. O boy! Nada? Nada. Calma aí, calma aí. Não se limpou direito. Graças. Fui eu que arrumei a promoção. Tá, 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 tá. Beleza. Elas saem, eu vou pra... Na saída das meninas, por favor. Ih, vão ter que descer, se fudeu. Eu adoro quando acontece isso. Não quer fazer escada, sonora. O mel do meu beijo tem um gosto de amor. O mel do meu beijo tem um gosto de amor. Como é que eu cantava o que eu esqueci? Meu, tua boca. Meu, minha boca, Deus do céu. Vou voltar daqui, Wagner. Não tô bom, meu irmão. Não é brincadeira não, eu vou falar. Qualquer dúvida é só ligar pro número que tá no cartaz. Só me dá prejuízo, né, macia? Se bate a mim, meu. Porra, só me dá... Ah, sorte que quebrou antes. Se não é que vai atar a cabeça. Ele quebrou antes. É até de Oxó, assim. Que quebrou antes que eu perchei. Que? O que tu falou, filha? Com nota. Eu tinha que ter varado? Beite, só preciso passar um zap pra Sonaira. Porra. Família, como estou? É a Barbie. Olha só, dá licença. Não! Não, não, não. E olha só, do piso. Ô, Maico. Ô, cara. Deixa eu ganhar. Ô, Maico. Tu fica assim, dá um vicar, garota. Eu te avisei, viado, que não era pra tu fazer. Filhos. Mãe! Mãe! Eu aguentei. Novela pura. Se nem o contrato, onde posso? Não posso, peraí, só um minuto. Quer que eu dê de novo? Se tu não entende a vida dos outros, tu não entende só os... Errei a toda, porra. Não, gente, olha, sinceramente... Eu tô fazendo um aplicativo, não é aplicativo. Eu criei um canal de maquiagem. Não é um canal, porra. Ô, mãe, tu me apoia, tu não vai falar nada. Não, eu não vou falar nada. A bateria vem aqui na grátis da B. Ouvi mangueira. Aí, eu... Não, eu quero uma empregada, porque o bom... Eu já falo isso! Neide! Não dá mais isso. Ô, Neide! Fala aí, gostosinha! O que é? Eu vou ligar de novo aqui. Fiz os filhos bonitos, eu acho bacana gostar. Aí, eu abri de faca gato. Olha aqui, mãe, quando eu me casar... Olha aqui, mãe, quando eu me casar, que eu for embora daqui... Olha aqui, mãe, quando eu me casar, que eu for embora daqui... Oita, oi. Climão! Eu vou pegar aqui o... Eu vou... Ô, mãe! Sinceramente? Ai, mãe... Você? É eu? É eu? Desculpa, mãe. Não funciona. Não funciona por nada. Desuprou que essa é uma polícia e não. O quê? Eu vou repetir. Bota, dá uma olhadinha na cola rapidinho. Eu sei. Pera aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ô, gente, ele não mudou nem... Não, eu tava dando pra ver a cara pro quê? Eu vou daqui, eu vou daqui, eu vou daqui, eu vou daqui. Eu vou daqui, eu vou daqui, eu vou daqui. Eu não entendo. Pera aí, irmão, fazer de novo. Pera aí, presta atenção o que eu fiz agora. Quatro pés da tua cama, tua pé tá to... Tá to a pé. Dona Graça, é o seguinte. Não, é o seguinte, eu. Você avaliou isso aqui, sabe me dizer se tem solução? Ah, pra... Ih, pff. Desculpa. Eu acho que tá havendo algum engano. Engano? Tô buscando aqui. Eu acho que pude responder. Hello? It's me. Adele. Sousa. Alguém fala aí, alguém fala aí. Sou eu não. É graça. Não, vou falar, galera, vou passar pro senhor aqui. Passo peros, data quanto? Qual nome dela? É... Adele. Adele? Cícera. É, Cícera. Pode ser Cícera. Na minha, a manga é meu. Nossa. Olha a dona Cícera. Eu não vou ficar Cíceraneando. É depois da tua. Qual é a tua? Essa foto... Nem com a minha, tu vai querer saber qual é depois da minha. Depois da cara, é verdade. Não vou te mamar. Mãe, é. Para, é teu filho. Mãe, isso é pecado. Zé, eu tô falando do peito, pelo amor de Deus. O que é isso? Você tá falando do peito, não? Entendeu? Todo mundo sabe, Brity. Ai, eu não sei. Tá vendo, mãe? Como é que vai ser a minha vida? Eu não sei parar nada do idioma. Eu não sei, eu tô aqui ainda. Ô, Brity, me alvo, senão... Desculpa, vou andar de novo. Não, eu vou tentar. Eu quero falar. Ô, Xossa. Manda pra ele, Xossa. Eu nem me aguento. Alguém fala, ela tá chamando a entidade. Alguém já fala? É. Estamos a pescar irmãos Rubinhas. E gostaríamos de uma persona. É, para que... Persona. Uma persona. Uma persona. Ô, Cia. Dança, Anitta, pra mamãe. Posso ir? Maruco. Agora eu fudeu tudo. Tem um portuguelo na hora que ele... É. Quando eu ia ser... Mas eu ouvi ele falar que tinha alguma coisa. Tá. Já eu prefiro tomar diretinha na boca. Sabia? Vamos entrar de novo, Maicon, uma parada marquenta. Eu esqueci que ele tava assim. Ai, que palhaçada. Graça, tá em pé? Tá, dá pra ver na minha cara. Peraí, a entrada da Brit, a Sarah não levanta ainda não. Tá sentada não. Não levanta agora não, filha. Tá sentado aí. É da entrada do peguete. Tome o batom, devolve agora. Vai, foi só um pouquinho, Maicon. Queria dar uma realçada no brilho dos lábios. Tá aqui. Dá luz é o que não favorece? Tá. Tá. Nossa, com ritmo. Tá. Tá. Por isso que não vai direto. É por isso. Vamos direto. Se a platéria tivesse aqui, tava dando um tédio. Pera aqui. Para de rir. Onde é que tu tava? Na cadeia. Não. Na cadeia? Tá preso lá pra frente. Eu fui lá pra frente. Que merda. Tá ótimo, Maicon. É coisa cara isso aqui. É coisa muito cara. Cara. Onde é que tu tava? Nossa, tirou o babayoff dela. Mãe, você puxou o cabelo. A garota não fez nada. Não trabalho, papai. Ah, eu sou o primeiro que tiro. Ah, mãe, não fez nada. A garota foi tirada junto. Não, cara de que eu não tenho filho pequeno pra ficar me preocupando e deixar comida pra amar. Favlora é de Deus. Que se tu tem uma filha pequena, imagina uma brilhinha correndo aqui com uma manga na mão. Uma manga? E essa é o mó. E essa é o cão chupando manga. Ah, não tem como confiar em ninguém mesmo, cara. Inclusive se a senhora achar isso, a senhora me avisa, tá bom? Eu não vou olhar pra você, mamãe. Olha aqui. Roubaram o celular? Roubaram o meu celular, mamãe. Se eu encontrar aqui, eu não te devolvo. Eu falo alguma coisa? Tá na minha casa. Olha, tá. Eu tenho idade, ô Favro. É mesmo, mãe? Olha aqui. Achei o celular aqui? Eu não vou devolver, não. Açado, derrubado. Quem perdeu foi relaxado, né? Ai, cara. Desculpa, Martinho. Vamos, eu tenho que dar pra ele mais. Grava. Olha aqui. Você achar esse celular aqui? Eu não vou devolver, não. Que é achado, não é? Não, não é isso, não. Caralho, Val. Já derrubado. Olha aqui, ó. O que é cascudo é minha chuvaca. Aca. A minha chuvaca. Da chuvaca. Completamente o que eu ia falar. Eu esqueci completamente. Mas também, né? Eu sou eu. Eu tava aqui, ó. Eu pensei que era eu, foi mal. Olha aqui. Cascudo é minha chuvaca. Aca. Agora é depois, né, Britney? De ter 13 filhos. Tá. É isso. Isso. Eu tava pensando nisso, Val. Tranquilo. Vamos aproveitar esse ritmo maravilhoso que tá fazendo? Vai fazer de novo. Vai pra plateia. Vai dar entrada? Será que a gente não para aqui e vai pra plateia? O Eval tá bem mais seguro agora. Ai, a atenção é, hein? Atenção. Eu vou sair de casa pra não fazer um pôr... Pá, hum. Já, já te falo. Olha aqui, Marquinhos, meu parceiro. Tamo junto. Para de ser burra, Brite. Para de ser burra. Você não tá vendo o que ele tá fazendo do Liberdado? De quê? Desculpa, eu embolei. Perdão. Aqui, pode ser? Meninas, vamos pegar da hora da música. Só pra gente não falar o Guaraná. Eu entro de novo? Vamos. Guaraná não pode falar. Guaraná não pode. Não sei, né? Porque tá mudando um pouquinho da letra. Pode fazer como a gente ensaiou o Eire mesmo, normal. Sinal de negras. Ele quer sinal de negras. Sinal de negras. Tá, tá bom. Atenção. Ai, eu vou usar. Ai. Graças. Vai. E não pode mudar a letra. Então, enquanto eu estiver responsável, a decoração tem que ser a minha cara, né? Justo. Olha aí. Tá resonha, boba. Para, mãe. Eu quero o Rei também. É o que caiu. Ai, caralho. Caiu muito. Desculpa, não vou me dar aqui, Martinho. Não vou pagar. Então, infelizmente, eu não poderei estar ajudando. Se eu esqueço, quem paga o teu teste. Ah, tá. Hoje vai ter difícil. Tanto, eu vou de novo. É, eu sou tua mãe. Palhaça. Ismael. Tá, eu não pedi para nascer. Principalmente pobre. Eu me conformo. Olha, Michael, fala uma coisa... Olha, Michael, fala um negócio que me faz a tua vida. Ah, que me mude. É Saruel. Eu não empregaria. O que é isso? Tu tinha que gritar primeiro. Tinha que gritar. Droga. Que louca. Pô, chuveiro, brother. Não dá para tomar banho e ficar caindo água gelada no meu lombo. Não gosto que toque no meu lombo. Sacou? Olha aqui. Poupa o chuveiro, mãe. Quero tomar banho, brother. Olha aqui. Você está muito mal acostumado, sabia? Você está muito mal acostumado, não é? Que você... Marcão, a gente está em dúvida da marca. Eu vou fazer xixi, cara. Estava tudo certo. Estava certo aqui. Ele estava aqui para mim. É, agora é. Eu vou fazer xixi, cara. Pergunta para mim, dá uma coisa que eu sou pior. Não tenho dinheiro. É da importância porque realmente importa. Tá bom. Reclama do calor. Recl... Ah! E não vai falar reclama do calor! Reclama agora! Eu vou dar aqui, Marcinho, da real importância. Quem é a superficial aqui, hein? Eu quero saber. Eu quero saber que barulheira é essa. Não foi? Não é? Você tem que falar a fala do... Eu fiz sozinha ela, você não tem que se meter. Ai... Ai, mas vou a minha mão, filha. Ué, botei na mão da minha mão, tu? Você é a outra filha. Bel, tu não está nessa cena ainda não, tá? Não, eu sei. Eu já estou escondida aqui. Que climão! Que isso! Ai, a Lelê foi educada, mas da atriz... No gravando, você está entrando em cena, Rodrigo. Ai! Mas o que foi? Foi tão delicado isso. Ah, tomar cuidado no pétis. Nossa! Acabou aí. Eu moro lá. Alejandro, arrebentou ali, tudo bem? Oxa, Maiton. Vamos acertar ali o... Foi a Roberta que botou a mão ali, sem querer. Desculpa, Mata. Estava tão bonitinho, mas a gente mexeu. Muito frágil. É. Muito frágil. Botou a mão onde eu não devia. Tá bom nisso aqui, Lelana. Zafan? Eu. É, só faz sem... Sem estar machucando o chiclete, porque você estaria bebendo? Ok. Com ela? Beleza. Fica sem o chiclete, por favor. Eu estou com aquele discílio e uma afinada. E o que é que aquele discílio e uma afinada está fazendo aqui? Por favor, para de conversa, fiada. Senhora. Eu não estou falando contigo que eu falei fiada, eu falei finada, tá? Agora é você. Olha, minha mãe. Tenho certeza? Não. Tem que falar que ela está no teu quarto. Ah, foi eu. Vamos conversa fiada, então. Conversa fiada. Fiada. Não falei fiada. Não falei fiada, não falei fiada, não falei fiada, tá? Olha aqui, ela está no teu quarto, sabia? Oh, mas você não está secado que aquele quarto é meu. Era. Olha aqui. A filha... Ah! Nem sempre é assim não, tá, Dani? Geralmente a gente decora. Geralmente é pior. Olha aí o que tu fez, está maluca? Não, estou desempregada mesmo. Já? Já? Está maluca? Olha o que tu fez. Não, estou desempregada mesmo. Já? Ah, puxou o papai. Ah, cala, vou com o velho, vou, vou. Mãe, deixa eu voltar para casa. Não. Só trabalhar comigo. Tá, eu volto. Então tá. Tá bom. É, deixa ela ficar. É. É de bom. Não, tem que insistir. Que bom! Não tem como tentar agora. Aí tava garuando, era verão de 90. E aí eu tava garuando, tipo, o moço que tá sentado do lado da estátua. Qual estátua, gente? A estátua, não é o rosa. Do irmão. Aí eu... Aí eu fui, que eu escorre... A estátua de quem? Não é o rosa. Aí eu escorreguei. E aí eu escorreguei.